Uhul! Parece que hoje eu vou encontrar o Hulk! Fala, Hulk! Um, dois, três e... Vai pro inferno, fantasma! Uhul! Uhul! Uou! O Hulk tá batalhando contra alguns fantasmas! Já vai deixando o seu joinha, pessoal! Não, não foi você! Foi no fantasma! Toma, fantasma! Toma, fantasma! Hulk! 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 Para, cara! Não tem nenhum fantasma aqui! Toma, fantasma! Não! Corre! Ah! Não, não, não! Pronto! Hulk matar fantasma e agora estar satisfeito! Hulk, o que eu estou com medo é desses tubarões! Calma, aranha! Hulk já mataram tubarões! Sem água! Eles estão mortinhos da silva! Mas, Hulk, não é legal matar animais! Eles não têm culpa de serem carnívoros! Hã? Por que que você mataram, então? Não, fui eu! Foi você! Hã? 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 Hã Eu acho que a mulher Hulk deve estar muito carente Precisando de alguém para fazer carinho nela Agora que terminou com seu namorado Amigo talarico O Spider-Man chegou Hulk Hulk não pode não ter mais sossego, aranha Deixa a Hulk dormir e tomar sol Então fica pra aí, você vai ter que dar um expectante em mim Ai, ai Vou jogar um futebol no Catar Uhul Então o Spider... Não, cala a boca, eu te chamei, pô Você não quer descansar? Praga Vou saber também, eu vou beijar a ex dele Bom, vou pegar a minha moto Legal Eu acho que a mulher Hulk está ali no pier agora E eu vou lá dar um beijão na boca dela Uhul Ha Lê, lê, lê Nossa Esse papo é super legal Tá, eu fiquei sabendo que a mulher Hulk, ela adora ficar por aqui Ela deve estar ali na frente Aqui Cadê ela? Olha, ela está ali, ó Parece que ela está comendo hot dog Ah Oi Aranha Ela está me vendo? Alguém caiu Alguém caiu Ela deve saber que eu estou aqui Ela estava chamando meu nome Deixa eu dar uma espionada nela E a roupa Deixa eu fazer uma mímica Ah Estou correndo no nada Estou correndo no nada Ai, caiu em cima da minha irmã Agora eu vou comer um hot dog Adoro pão com vina Aqui Oi, eu sou atendente do hot dog Nada, porque o atendente é desse lado Ah Ah Oi, mulher Hulk Me desculpa, então Ah Calma que eu vou queimar a linguiça aqui, ó Eu terminei com o Hulk E eu comecei a vender cachorro quente na pista Sério, mulher Hulk? Você está vendendo cachorros quentes? E esses cachorros quentes estão muito gostosos e saborosos, parece Mas o preço deles está muito barato, não acha? Quanto que está? Cinco reais um hot dog Aqui na minha cidade É mais de doze Ah, cuidado, vai explodir o gás Não, explodiu o gás O CO2 entrou em contato com as explosões Eu perdi tudo Eu sempre estrago tudo Eu perdi o Hulk, perdi o hot dog Eu não tenho ninguém Fica tranquila, mulher Hulk Eu estou aqui para tentar te ajudar Não, 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 não Espera aí, calma aí Você está assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que está perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco É, deixa eu te fazer um carinho Fica tranquila, está tudo bem, tá? Está bom, está bom Senta comigo Senta, claro Eu estou aqui para te acompanhar nessa brincadeira Para te tranquilizar Porque o Hulk, ele tem... Sabe, você tem que parar de dar moral para esses caras que... Olha aqui Te maltratam Você é uma menina tão bonita Eu lavo minhas mãos para o que o Hulk fez Ele me traiu, sabe por quê? A Mulher Invisível Então eu lavo minhas mãos Sério? Uhum Ele te traiu com a Mulher Invisível? Uhum Ah, por isso que hoje ele estava batendo em Fantasmas Invisíveis Eu acho que ele está com algum problema Ele deve estar ficando louco Ai, meu Deus E se ele estiver ficando louco, eu acho que eu posso voltar com ele Não, não pode? Não? Não, voltar com ele não Então a gente deveria se beijar Sério? Isso, mas aqui, bem daqui, perto dos tubarões Você gosta de tubarões? Eu adoro tubarões porque eu gosto de soltar pum para ele Quem está filmando? Para de filmar a gente, cara Imagina ele mandar para o Hulk esse vídeo Não, não pode Se o Hulk ficar sabendo disso, ele vai querer acabar com você Mas aí eu acabo com ele, né? Porque eu prefiro uma mulher do que ele Ah, entendi Olha só, agora eu vou soltar pum para eles Cadê eles? Ah, eu limpei o... Inventar os negócios Isso Yes Ah, Mulher Hulk Deixa eu ver se... Nossa, tem uma águia voando toda torta ali, tá vendo? Cadê? Já endireitou, já endireitou Bom, lá embaixo está cheio de tubarão Vou ter que fazer uma... Ai, tem um tubarão Meu Deus, apareceu um trailer Ah, eu estou dentro do trailer Ah, ah Nossa Ah, que bagulho louco Meu Deus, eu vou ter que resgatar ela Eu vou subir no trailer, sobe no trailer Ah, eu não consigo Ah, consegui Pronto, pronto, pronto A minha aranha, eu estou ilhada Me salva aqui no trailer Eu cheguei Help me, help me Ele vai dar um beijo no meio dos tubarões Isso vai ser lindo, vem cá Eu não estou conseguindo ficar em pé nesse trailer Eu consigo ficar bem na portinha Aqui, apareceu um barco Vamos beijar aqui em cima do barco Tipo, é, é, Rosie Jack Tipo, aquela série Largados e Belar You are here And play like a prayer When my mind When the stars Ah Nossa, olha quantos tubarões Hã? Tubarões? Hulk Hulk Não, não, não é a gente para os tubarões Meu amigão, não é nada disso que você está pensando Não, não é, Hulk Ah Ele explodiu tudo Olha, olha Olha, olha Olha, Hulk aqui, olha Acaba com ele, acaba com ele Toma essa, Hulk Pega ele Nossa, ele está maluco no debaixo d'água Olha, ele está se torcendo todo É o fantasma que está batendo nele É a mulher invisível É a mulher invisível É a mulher, toma É a mulher invisível Me deu um soco na costela Vamos sair daqui, vamos Pronto Sobe no meu barco Sobe no meu barco Sobe no meu barco Sobe no meu barco Isso A mulher terrível é muito, olha Espera aí Sobe no meu barco Sobe no meu barco Sobe no meu barco Sobe no meu barco Uhul Sobe no meu barco Yes Vamos viver felizes para sempre numa ilha paradigma Sem problemas e preocupações Comendo peixe Yes Espera aí, como que eu vou fazer as minhas unhas de agrigão numa ilha? Eu não quero fazer isso, olha Olha, vem aqui Eu quero viver sozinho, livre, leve e solta Não, mulher hook, eu te amo Pessoal, eu fiquei muito triste que a mulher hook acabou de me largar aqui Mas pelo menos agora eu tenho a oportunidade de me transformar em um tiktoker de sucesso Fazendo a dança do spider Assista esses vídeos que estão aparecendo agora na tela Yeah